Já está o meu camarim Sentar-te à minha banca E vestido de saudade Ficaste perto de mim A brincar com os meus batons Arrancando as lantasolas Do vestido de cetim Com que haviste esta canção Que outros fizeram Para mim Fiquei a ver-te no espelho Da cantiga já cantada Desta pango em que vivemos Sem rival do projeto Sem cenário Nem cortina Só tu, eu e o nosso amor Só tu, eu e o nosso amor Esta orquestra Hoje a canção sou só eu E esta por ser saudade Já não és do meu espetáculo Não és a minha verdade E quando o chão acabar E quando o pano descer Quando as luzes se apagar E quando eu Me despintar Quando o calor do teatro Se trocar com o ar da rua Foge Foge do meu cabelo E não fiques dentro de mim Não queres ser a saudade Da canção Que não é tua Que não é tua Porquê E não há Decepção Quando 3